É uma língua fria Quero café! Quero café! Quero café! Quero café! É! 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 Isso aqui é uma porcaria! Pô, vai ficar pra aqui, o gajo é de outra faca, mano! Pô, mas também não sabe matar antes de eu morrer! Pô, porra! Ué, merda agora! Eu vou ver o que é! Não sei se, mas não será! Isso aqui é bom! Não sei se, mas não será! É! 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 O que é isso? Não tem um, não tem um. Não tem um. Vamos lá. Ah, não tem um. Ah, não tem um. Vai, não tem um. Não tem um. Não tem um. Mas eu tenho 4 PINCA! Que ronda tu caralho! Como é? Oh! Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Mas ainda tem o ultimo maricombo. Ah, acertou. Acertou? Acertou. Acertou. Acertou, acertou. 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 Acertou que ele não tem que ser o único bom de cair, não? Não, não, não. Não, não, não. Subi, caralho! Olha, olha, olha o score de bomba do baixo. Não! Oh! Again, finalmente.